Olá, sou Célia Chacriabá, deputada federal e presidenta da Comissão da Amazônia, Povos Originares e Tradicionais. Queria fazer um convite importante para participar do Simpósio Internacional, a importância de discutir sobre os povos indígenas, mas os povos indígenas também numa perspectiva diferente, no parlamento, no executivo e pensando a importância dos povos indígenas. Porque nós sempre sabemos que poder, justiça, é algo que se tem como princípio de humanidade. E desde já agradeço o Superior Tribunal de Justiça.